Hoje é 27 de janeiro de 2021, estou saindo aqui da delegacia da comarca de Porto Ferreira para saber o caso do Lucilene. E hoje, dia 27 de janeiro, a Lucilene completaria 50 anos de idade. Desaparecida há mais de um ano e um mês, completou ontem, aliás, há 24 de janeiro, um ano e um mês, então vim aqui conversar com as autoridades policiais para verificar o que está acontecendo no inquérito policial do desaparecimento da Lucilene. Ao meu lado aqui está a irmã dela, a Márcia. Então, Márcia, eu vim aqui, conversei com as autoridades e me informaram que estão fazendo novas diligências no sentido de tentar localizar o corpo da sua irmã. Outras quebras de sigilo telefônico, outras imagens estão sendo analisadas para a polícia poder prender o suspeito desse fio e bátero contra a sua irmã. Então, nós estamos aqui, afim com não desistir do caso, estou batalhando aqui. Infelizmente, eu defendo das autoridades policiais da comarca aqui para poder dar uma resposta para a família. Eu, nós, queremos justiça, né, por causa da Lúcia, e eles estão batalhando bastante, né. Hoje é o aniversário da minha irmã. Completaria 50 anos. 50 anos. É uma falta que faz em família, né. Não só para você, como para sua mãe, a dona Luísa, né, estar morrendo de saudade dela, né, e angustiada, né, querendo uma resposta, né. E isso que nós vamos buscar aqui, cobrar as autoridades policiais, né, para dar uma resposta para a família. Daí a justiça será feita, tá, mãe? A justiça será feita. A justiça será feita, né, querendo uma resposta, 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 né, quer